Muitos sinais são dados pela idade, muitos problemas surgem com a idade e é preciso ter a atenção redobrada com isso. Mas como fazer? Quais as dicas? É o que nós vamos saber do Dr. João Paulo Carvalho, que já está aqui conosco e que vai participar aqui do Jornal do Piauí, para explicar para nós, com a ajuda do Hospital São Marcos também, a respeito deste assunto. Dr. João Paulo, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, obrigado por atender ao nosso convite. Primeira pergunta que eu faço, existe algumas, um rol de doenças que estão ligadas não só à idade, mas também a outros hábitos. Mas por que que nos idosos, este assunto, estes assuntos, precisam de uma atenção especial? Obrigado, Joelson, obrigado a todos. Falar um pouquinho da geriatria, né? A gente sabe que o idoso, ele tem um acompanhamento especial, que quem faz isso é o geriatra e a gente tem que ter esse acompanhamento a cada seis meses, a um ano, exatamente para tentar detectar essas doenças, algumas estão aqui citadas e manter esse idoso funcional, com a qualidade de vida boa, que essa é a principal função do geriatra. Certo. Então, esse colesterol é preciso estar sempre acompanhando, a hipertensão arterial sistêmica, por que que essas cinco doenças têm uma importância dentro desse contato? O colesterol, a hipertensão e o diabetes, em conjunto, são os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame, que são muito prevalentes nos idosos. Então, a gente tem que ficar atento e fazer um acompanhamento regular, tanto para evitar, ou seja, para prevenir que a gente tenha uma hipercolesterolemia, uma hipertensão arterial ou um diabetes, como para controlar para quem já tem essa doença. Muito bem. Osteoporose e demência e depressão. A osteoporose é uma doença prevalente no idoso, que é muito associada à fratura. Então, em relação à queda, quando o idoso cai, ele pode ter uma fratura óssea, e isso vai tirar aquela funcionalidade que a gente falou, ou seja, vai diminuir a qualidade de vida dele. Então, a gente tem que estar sempre atento, tanto prevenindo, que seria recomendando atividade física resistida, ou seja, de ganho de força muscular e óssea, e uma alimentação rica em derivados de leite. Entendi. E são os dois principais. Em relação à demência e à depressão, elas são doenças que se correlacionam, que podem, o paciente com depressão tem uma maior chance de ter demência, mas a demência em si, ela é muito prevalente no idoso, e tem que ser avaliada com cautela pelo geriatra, que é um dos médicos capazes de detectar essa doença. Então, e na hora do tratamento da demência ou da depressão, dos efeitos dela, vocês se associam a outros especialistas? Sim, muitas vezes. Em relação à depressão, a gente, quando é uma depressão de difícil controle, a gente se associa ao psiquiatra, a gente pode encaminhar esse paciente, a gente faz o diagnóstico e, se necessário, encaminha, e a demência a gente acompanha também, mas, caso necessário, existem vários tipos de demência, a principal, a mais conhecida da gente é o Alzheimer, a gente pode encaminhar o neuro, associando e ajudando uma especialidade, ajudando a outra. Muito bem, olha, o colesterol, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, a osteoporose e a demência são um dos aspectos, alguns dos aspectos da idade que podem chegar com a idade. Mas também tem outros, a saúde mental, como é que ela pode ser preservada? A saúde mental, ela está muito associada ao que a gente já falou um pouquinho, que é o quadro, a relação à demência, né? Então, a saúde mental é a gente manter uma boa saúde mental. E o que a gente tem que fazer isso? Tem três fatores muito importantes. Um é a atividade física, a gente sabe que o bem-estar em fazer atividade causada pela atividade física mantém uma boa saúde mental. O outro é o idoso se manter ativo na sociedade, ele tem que ter um papel dentro da família e dentro da sociedade. E o último, o que eu considero o mais importante, é o idoso manter a mente ativa. Ele tem que fazer atividades que lhe dão prazer. Por exemplo, ir ao cinema, aprender uma língua nova, fazer um curso superior, se é da vontade dele, ele tem que manter a mente dele ativa. E aquela ideia de que quem já tem mais idade não aprende mais nada de novo, isso é uma ideia errada? Totalmente errada. Ao contrário, a gente tem que estimular, faz bem ele aprender coisas novas e isso vai evitar que ele tenha doenças como depressão e demência. Bom, nós temos também aqui outra atenção que precisa ser dada, da alimentação e nutrição. Por que isso pesa tanto nessa idade? Pesa muito. A gente sabe que com o envelhecimento e a mudança que a gente teve na sociedade, a obesidade está cada vez mais prevalente. Então a gente tem pacientes com distúrbios alimentares cada vez, a gente tem idosos com distúrbios alimentares cada vez maiores. Então isso tem que ser bem avaliado e tem que ser bem orientado, tanto pelo geriatra e o encaminhamento às vezes para o nutricionista, quando necessário. Essa alimentação dele a gente tem que tentar sempre uma alimentação saudável. A gente sabe que uma alimentação saudável vai prevenir doenças, como a obesidade pode dar a osteoartrose, pode piorar. Uma dieta pobre em leite pode dar osteoporose. Uma dieta pobre em água pode dar tontura, pobre assim, com pouca água pode dar tontura, pode dar intestino preso. Então são várias peculiaridades da alimentação do idoso que a gente tem que estar atento. Outro ponto é a mobilidade. A mobilidade, a capacidade de mover-se. Vamos ver aqui em outra informação. Atividade física e mobilidade. Isso pode afetar até que ponto? Até a saúde mental, Júlio? Pode, com certeza, Júlio. A mobilidade é fundamental e a atividade física ajuda na mobilidade e ela vem para a gente como um fator que a gente sabe que independente da idade, independente de quando você começa a fazer atividade física, isso vai aumentar sua expectativa de vida e com qualidade. Então você deve fazer uma atividade física, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela deve ser durante pelo menos 30 minutos, 5 vezes na semana ou 1 hora, 3 vezes na semana. Entendi. Muito bem. Eu queria agradecê-lo, doutor João Paulo Carvalho, muito obrigado pela participação, pediatra, geriatra, perdão, João Paulo Carvalho, muito obrigado pela participação.